E aí meus queridos, estamos de volta com mais um capítulo aqui de God of War Ragnarok O negócio aqui tá ficando bom, vamos tomar um chazinho aqui do Minecraft Pra dar continuidade Thales, você é um arrombado veado, filho de mãe solteira Manda Thaís e a merda, aquela fresca Dona Thaís, vamos lá meus queridos, obrigado a todos vocês que estão aqui comigo Começando mais um capítulo aqui de God of War Ragnarok Não esquece de deixar o seu like, eu sou o Oz, mais conhecido como Corega Aqui também nas redes sociais E é isso aí, vamos dar continuidade, não esquece de me seguir no Instagram Arroba CoregaTV Tô arrumando meu cabelo que tá enrolando aqui, olha só Deixa assim mesmo CoregaTV no Instagram, CoregaTV no TikTok E CoregaTV lá no Facebook Vamos continuar a nossa série God of War Ragnarok Nossa É atrás de você, cara É, não é tão boa quanto as lojas do caos Tá fazendo o que? Ok Deixa logo, deixa logo, deixa logo essa coisa aí Onde é que ele virou com a foto? Aqui direito É isso aí Tô vendo que não é só a primeira vez com uma Ragnarok É a primeira arma que o Spartan usa A Ragnarok Deve ser como nos velhos tempos Coisa mais tenebrosa do que essa, não? É bom, ela pelo menos deixa tanto rápido O que é essa? Aquele sinistro forçou lá em cima Aquele sinistro forçou lá em cima Adequado o bastante pra você? Pode servir Só é fraca, né? Achei ela um pouco fraca na questão de dano Mas é claro que ainda não dá Trapo Nier Uhum Isso aí Ah, o triângulo pra detonar Agora eu entendi Ataca ela E coloca o triângulo pra poder arrebentar as coisas Bom, deixa eu dar uma olhada nas armas aqui Lança Mas ela tá fraca ainda Ataque rúnico Vamos ver o que ela tem aqui Não tem nada ainda Tá tudo vazio Ela tá fraca, né? Mas tá valendo Vou ter que fazer que nem o garoto Ah, escuta Eu agradeço pelo que você disse antes É bom ter amigos quando você descobre que seu irmão é um mentiroso Ele com certeza só queria te proteger Não era a decisão dele Quando um cara morre, ele tem o direito de saber Fica tranquilo, Brock Todo mundo morre um dia Alguns mais de uma vez Ah, deixa isso pra lá A gente tem que terminar de testar a lança Venham Vamos ter que inventar alguma coisa ali Esquerda, pesadelo Ah, mas que moça Tem rinho de olho voador aos voltes Se prepara pra arremessar Ataque por cima O ninho Vai até o ninho Cadê o ninho? Esquerda, cara É bom dar um jeito Eu quero saber onde tá o ninho Esquerda, pesadelo Para de perder tempo e arrebenta logo isso Antes que saiam mais monstros Calma, calma, meu querido Aguenta aí, viado Bora E aí Com certeza vai mudar a sua situação Num piscar de olhos Viu? Você nasceu pra isso? Com certeza A essa lança bem equipada Ela deve fazer um estrago muito bom Mas enquanto ela não tá equipada ainda Ela é fraca Mais algum palpite? Enfeite de cinto Ah, certo Fica maior quanto mais você tira Ah, é o tempo Porque quanto mais você se distancia das coisas Mais elas ocupam a sua memória Não Agora o que eu falei é bobagem Deixa pra lá Hoje não foi tão ruim Os olhos tão construindo os sinistros Vamos acabar logo com eles Me mostra do que você é capaz Vem dele, atrás Vem dele, atrás Vem dele, atrás Vem dele, atrás Eu tô aqui, seus desgraçados, anda! Venha, 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 venha. Bom olho, isso vai levar você até lá em cima. A lança deve estar falando com você. Você aprende mais rápido do que eu ensino. Pois é, né? Boa! Tarde pra isso! Muito bom, a lança é boa, a bolsa é boa pra caramba. E aí ficamos quilos. O que aconteceu lá na forja com a dama, só eu posso contar essa história, certo? Concordo. Bom, por um tempo, talvez. Me mesmo. Ah, tá bom. Esses bichos feios, talvez os sinistros acabem com ele. Você! É, minha tá de novo! É, eu vou arriscar, dí? Eu sempre soube que você era maluco. Estão atrás de você! Aquele sinistro puxou lá em cima! Estou esperando! Veneno na esquerda! O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? É isso aí! Pega o Kratos! Pega o Kratos! Pega o Kratos! Pega o Kratos! Ufa, acho que já chega de emoção para mim por hoje, vai pegar o espólio, eu vou montar a loja dele Toda vez que tem bicho eu esqueço que eu não pego Tá, mas tem alguma coisa pro outro lado lá, o que é aquilo lá velho? Tem alguma coisa lá e eu não vou deixar lá não Que legal, e o Chris não vai pra lá Obrigado Brock, é uma boa lança, sem dúvida nenhuma Amuleto Diga Brasil, um amuleto feito para conter o poder dos encantamentos Acho que já vi como XP, 6k Tá com 6k Tem um amuleto Ofensiva Esse é bom Conjunto de defesa, força e defesa E defesa Vitalidade da 10 Esse daqui Não, por enquanto que eu não tenho con... Ah, tenho sim, vitalidade, defesa, então vou colocar isso aqui de vitalidade por enquanto Você vai descer daqui É melhor eu voltar de outro jeito O dia tá bom demais pra eu terminar vomitando Ali vai pra baixo E vou fazer os portões abrirem pra vocês Espero que o Sindri continue inteiro depois que o Brock acabar com ele Mesmo na melhor das circunstâncias A convivência dos dois está sempre por um fio Caramba, cadê todo mundo? Pode falar agora? Só quero conversar De pai pra pai Aliás, meu caro Imagina minha surpresa Quando Atreus apareceu na minha porta Ele tá bem, sabia? E o seu garoto vai continuar muito bem Se eu voltar para Asgard Em breve, viu? Além disso, o amigo aqui ainda tem muito pelo que viver Discutível Pode Mas se comporte Lança nova? Não gosto muito do Brock Mas esse anão tem talento Você veio falar Fale Você não quer guerra Quer Kratos Todo esse sangue nas suas mãos Nas mãos do seu filho Assim como você, eu também quero paz Talvez juntos a gente consiga É mentira Eu sei O seu filho É tudo o que eu esperava Tão esperto Gentil Certeza que é seu? Brincadeira Você devia ter Muito orgulho Ele é a chave Pra paz na nossa era Pra gente se libertar Dessa maldita profecia Meu filho não é a sua chave Não se usa metáfora no lugar de onde você vem? Ou melhor, não usavam? Desculpe, não é justo Você não é mais o mesmo Deus E agora é a sua chance de provar Devolva o meu filho Ou você vai ver o Deus que eu era E que tipo de Deus seria esse? Kratos O que você sabe sobre ser um Deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Não liga pros mortais Você só consegue ligar pra si mesmo Pro monstro Que mata sem nenhum motivo Você teme alguma coisa que nunca vai entender É de se espantar Que seu filho Não tenha pressa para voltar? Não dê ouvidos, cara Ele só quer te fazer perder a cabeça É, e o Odin apareceu Cretinho! Que coragem aparecer aqui Mas você irritou ele tanto quanto ele irritou você Ok, vamos voltar pra casa de Cinder Não tem nenhum portal aqui, né? Vambora É, e o Odin apareceu aqui Dentou meio que a cabeça de Kratos Não rolou muito nada Quero ver o que o Kratos fez Quero ver o que o Kratos fez Prost! Cuidado, você tá cheio de má e Prost! Viva atrás de você, Kratos! Muito boa! Viva! 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 Está segurando! Não tem nada Não tem nada Essa é arma? Uma lança drau... A lança draupinier O número sem fim de lanças draupinier, não é? Venham, eu achei um portão. Só temos que levar o trem pra baixo. Mas eu me preocupo, pra ser sincero. A gente forjou uma arma pra matar um deus. Dá pra dizer que você tá quase voltando a ser o que era. Isso assusta você? Ajudar um deus violento? Eu tô assustado por você, cara. Essa lança pode começar uma guerra. Se isso não te preocupa, a Freya deve ter razão. Os gigantes queriam você desde o início. Vamos voltar, né? Por aqui? Bom, vamos tentar matar o... Pra onde que é? Aqui. Freya, e cadê a Sigrun agora? Impossível saber. Ela está pelos reinos em busca de nossas irmãs perdidas. Esperamos que se ela levar os espíritos delas para a Vanaheim, a gente consiga colocá-los em formas não corrompidas. Não lembro dessa parte aqui, não. Ah, lembro sim. Aqui é o... O buraco de onde eu vim, né? Pra caralho. Da forja. O que nós temos aqui? Aqui. Peraí. Não lembro se era aqui que eu tinha, que eu conseguia passar antes ou não. Ah, aqui mesmo. São três lanças. Ah, tá. Entendi. Uma. Tem que ser três lanças. Uma de cada. Uma tá aqui. Duas. Cadê a terceira? Será que tá pra cá? Tá lá também. Temos uma treta aqui. A gente já pega essa treta aqui. Tchau, tem que encontrar as três. Falta uma ali, que eu não achei ainda. Vamos lá, Cleitão. Ah, onde será que tá a terceira? Uma. Duas. caraca deve estar aqui em baixo aqui algum lugar aqui eu não to vendo ué meu filho a gente tem a terceira agora a terceira que a gente vai ter que encontrar porra velho uma bomba sim mas desativada devia ser de páreo anão construtor do grandioso salão lure caraca onde está essa terceira velho e achei o que uma duas três agora foi é esses mistérios aqui é fogo velho às vezes você fica procurando 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 e não acha ó de ouro de ouro lá pegar um hidro gel hidromel aí uma de cada aumentou aqui ó pedacinho de nada né e agora cara vamos ver que treta nos espera lá vamos ver o que tem aqui pra gente não vai ser fácil mas porra já chegou batendo já inimigo atrás de você doidos acarace você o 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 pica das galáxias pode deixar comigo que ele vai ver o que é bom ele vai ver o que é bom agora pode deixar comigo que ele vai ver o que é bom aqui, ele é o foda o a gente vai trocar a ideia com o berserk aqui o 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 cadê o o pássaro temos um passarinho aqui faz aquela coisa cala a boca o 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 são vários o 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 também não posso ainda eu ainda não posso lá outro pássaro o 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 cadê o terceiro tá aqui começa por qual? CRN R R o 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 A beleza da coisa e a forma da coisa. Quebrando o controle pra poder... Ser tom, otário, jogando quebra o controle. É isso aí, Cris. Tamo junto até o próximo vídeo aqui. Então é isso aí. Vejo todos vocês nos próximos vídeos aqui. God of War Ragnarok. Hasta la vista, game-se. Fui. Dá um desconto que eu tô a pé da vida.